O Benfica apenas aceita negociar o Gonçalo Ramos a partir dos 80 milhões de euros. Gonçalo Ramos é um dos jogadores mais cobiçados do atual plantel do Benfica, porém o Benfica não fará vida fácil a quem o quiser levar do bastião das águias. Se inscreva em nosso canal agora, e não perca as últimas notícias do nosso glorioso, e ao se inscrever, ative o sininho das notificações na opção todas, e aqui nesse canal, vou-te deixar sempre informado de tudo. Prosseguindo. Aliás, há um clube disposto a pagar 60 milhões de euros pelo internacional português, porém os encarnados vão declinar a oferta, uma vez que apenas aceitam negociar a partir de valores a rondar os 80 milhões, segundo notícia este domingo o Diário Bola. Os dois clubes, neste momento, mais interessados no jogador são Manchester United e Paris Saint-Germain. Recorde-se que o avançado de 22 anos tem contrato com o Benfica até junho de 2025 e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Na temporada transata, Gonçalo Ramos rubricou 27 golos e 5 assistências em 47 partidas. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação, para você receber todas as notícias do Benfica. E a qualquer momento, trago aqui novas notícias atualizadas do nosso Curioso. Um abraço, e até mais!